E aí galera, esse é o terceiro dia de pesca acho, estamos aqui batendo umas traíra aqui, olha lá, já pegou, escapou, essa é a isquinha de um colega nosso que faz aí, isquinha de madeira, ele deu uma para nós testar ele deu uma para nós testar, a gente está testando aqui, olha, para traíra é boa, todo arremesso atacou, vou arremessar mais uma vez, olha lá, olha lá. Ainda estão batendo aí, vamos ver aqui, pegou no matinho ó, pegou em cima do matinho é o bosta, vamos voltar ali o bosta, pode dar uma linha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh bosta, pegou o matrinho Oh bosta 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 Já peguei uma, é que não filmou Oh bosta 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 Arazuca, Nanuzara, vai, já pegou, tapou, será que é ela de novo? Nanuzara, é o louco, essa é da estreia, Nanuzara, espinha top para traíra, pucunaré, pucunaré, pucunaré aqui não está querendo tacar agora não. Não, não, não. É a maiorzinha que tá batendo aí. Ah não é possível que é a mesma, se tiver marcado as costas é a mesma. Mesmo tamanho assim, não é não. Nanuzara galera, se abrir a boca ajuda. Não é mesmo a nossa, é um pouquinho maior. Bonitinho. Já correu pra lá. Se não tá batendo tucunaré, vamos ficar brincando com as traíras aqui. Olha aí. É tudo desse tamanho aí. Aqui tá batendo. É no mesmo lugar que eu tô jogando. Aqui grudou o matinho e ela não trabalha. Olha aí. Tucunaré tá batendo no meio do mato. Olha como que eu peguei. Tucunaré. Tucunsomejo. Tucun fet aí. Tocunaré. Tucunotes. Tucunotes. já peguei com essa